15 de abril é considerado o dia nacional da conservação do solo. E conservação do solo, nós não podemos pensar somente no dia 15 de abril, mas a atividade tem que ser desenvolvida durante todo o ano. E é com esse objetivo que o governo do estado do Rio Grande do Sul lançou o programa de conservação do solo, Conservar para Produzir Melhor. Este programa é coordenado pela Secretaria da Agricultura, participam também a Secretaria de Desenvolvimento, Pesca e Cooperativismo, a Secretaria do Meio Ambiente e a Secretaria da Educação. Este programa tem como objetivo capacitar os técnicos, desenvolver as atividades juntamente com os agricultores e também para valorizar os agricultores e as escolas municipais e estaduais, foi lançado o concurso de agricultor conservacionista e também as escolas que vão desenvolver os melhores projetos na sua área de conservação do solo e água. E para tanto assim, nós convidamos a todos os agricultores e as escolas estaduais a participarem deste concurso a fim de valorizar as suas ações e as suas criatividades e o seu trabalho nas suas propriedades rurais. As inscrições para o concurso poderão ser feitas através do site do programa Sole e Água, que está disponível na internet. Neste sentido, nós convidamos a todos os agricultores e as escolas para participarem deste programa. E as inscrições poderão ser feitas diretamente no site e enviadas suas fichas de inscrições para os vitórios municipais da Imaterna. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL